Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. O videozinho de hoje, na verdade, é mais um alento, um recadinho para vocês, falando que vamos voltar a normalizar as atividades no canal. Vamos começar a fazer live na segunda, na quinta, no sábado, se tudo é certo, fazer seguido, seguido. Se não der, a gente pula um dia e pula o outro, porque sempre tem os contratempos. Entre eles, vai ter as gameplays normais gravadas, sempre que possível, as divulgações no fim de semana. Não esqueça de mandar os videozinhos de vocês, já lançamos 15 autodivugações. Espero que esteja do agrado de vocês, espero que esteja ajudando vocês também. Vamos trazer vários órgãos novos, já trouxe Origin Chase, vou trazer Breath of Fire 4, vou trazer Creative Destruction, entre outros jogos. Espero que vocês gostem, acompanhem o canal, agora vou tentar me dedicar mais. Os parceiros do canal que estão inscritos, sempre comentando, não se preocupem, eu posso estar demorando um pouquinho. Espero que vocês estão compreendam, até fiz um videoavisando. Consegui normalizar as funções aqui de casa de novo, vou aproveitar o tempo que a mulher está no serviço, aproveitar a mulher está na faculdade, aproveitar o tempo que eu estou no trabalho para dar aquele feedback nos parceiros. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, pessoal. Não esqueça que as redes sociais do canal vão aparecer depois que eu terminar de falar. se inscreva no canal, no Aula de História da Web 3.0. Quanto 20 e poucos inscritos para chegar na meta dos 600. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e bora crescer, pessoal.